Bom dia gente, bem-vindos a mais um vlog terça-feira, já é bem mais tarde que o habitual que eu fico aí na cama. Mas estou a acabar de beber o meu café com leite, já pus roupa a lavar, já apanhei uma roupa, mas ainda me falta dobrar. Pronto, estas coisas de casa, que nós temos sempre coisas para fazer. Vou-vos mostrar as minhas plantinhas finitas na varanda, porque elas são mesmo bonitas. E a última vez que eu vos mostrei, acho que ainda foi no varão, portanto, está mais aquela fase assim, coisita e tal. Mas pronto, vou-vos mostrar e... sabem o que é aquilo ali ao fundo? Yeah, já montei a minha árvore natal, não consegui aguentar, vocês sabem que eu tenho que trazer isso a montar a 1. E estava mesmo fiada nisso, mas o bé disse, ai, podíamos montar a árvore. Eu também já, vou ser sincera, já queria montá-la. Eu até tenho guardado para a 1, primeiro porque era a tradição na casa dos meus pais fazer no 1 ou no 8. Se bem que o 8 eu acho que é tarde, porque eu gosto do espírito e então acho que é tarde. Mas é a tradição montar no 1 ou no 8. E o que acontece é que vim com essa tradição e mesmo por causa de fazer o vlog, mas acabava por dar algum conteúdo pelo menos para um dos vlogs, etc. Mas pronto, já está, decidimos montar. E tenho uma coisa nova também no quarto que ainda nos ilustrei, que é uma corrente de luzes. Mas se calhar mostro-vos logo à noite, porque quando ela está ligada fica mais bonito e quando está escuro. Mas basicamente eu tinha pedido ao bé para me comprar umas piscas-piscas, umas luzes, olhem ali. Estão a ver, é aquelas correntinhas de luzes, vocês não sei se conseguem ver. É corrente de luzes que se diz, não sei. Cortina de luz, cortina de luz, é isso. Eu tinha pedido, vou comprar uma luz para pôr num pinheiro que fosse tipo branco ou dourado, para intercalar com a vermelha, para ele não ficar tão vermelhão. Porque quando nós ligamos é muito vermelho, então dá um ambiente assim bem encarnado à sala. E assim mostrava com um tom diferente. Mas ele foi fazer uma cena com a minha cunhada, com a minha sobrinha ao posto de médicos, da Lisboa e não sei o quê. E depois é que passaram por lá e acho que a minha sobrinha deu um ponto a pé nas caixas das luzes. E eles queiram todas ao chão e ela apanhar, pronto, desconfundiu-se. Mas pronto, não interessa. Olha, ficou no quarto e ali não tenho, se entretanto eu vir uma barata para ali compro. Porque eu tenho outras, mas são aquelas tradicionais coloridas que eu já não identifico tanto. Então não quero colocar. Mas pronto, eu depois no dia 1 no vlog. Mas vou fazer tipo um género de um tour para decidir o conteúdo mesmo a disto. Mas que não é o montar a árvore. Mas pronto. Interessante, vou-vos mostrar então aqui as plantinhas que estão muito giras. E outra coisa, está lá, vai temporada 1, episódio 1, na Fox e eu estou mortinha. Eu até tirei o som agora, mas vou colocar porque eu quero ouvir, porque eu quero ver essa série. Eu já vejo muitas vezes esta série. Mas tipo, vi episódios perdidos, está bem? E já há algum tempo de canal para ver. Mas onde eu vejo que não é sites adequados, não é? Tem pouca qualidade. Então pronto. Vou ver se consigo acompanhar. Se bem que ela dá muito cedo ou então o início da tarde que eu não consigo ver. A maior parte das vezes porque vou trabalhar, que é tipo as duas. Não sei como é que vou fazer ainda, mas é isso. Então vou mostrar as plantinhas junto. Então gente, tenho aqui este que está enorme. Vocês viram já na altura do verão. Ele cresceu muito este ano. Porque ele estava assim o inverno passado. Tipo assim, bem pequenino. Este ano cresceu. Este aqui não vingou. Ai, desculpa. Vocês nem estavam a ver. Este aqui não vingou. Aumentou um bocadinho também, mas não vingou. De resto, todos eles cresceram. Este aqui também não se nota muito se cresceu ou não. Este está aqui lindíssimo. E tenho aqui outro também, olha. Também está bem bonito. As minhas orquídias estão, pronto, estão verdinhas. Mas estão assim mais ou menos. Tenho aqui estes. Este roxinho é igual ao que eu tirei para dentro de casa, pois é um tom diferente de planta. Pois a minha oleovera está maravilhosa. Ela no verão passou por uma fase um bocadinho difícil. Mas agora está muito bonita. Esta aqui é a suculenta. Já tenho aqui três filhotes a nascer. Já estão a crescer bem. Esta aqui é a outra plantinha que eu não sei bem o nome, mas esta é uma flor. Eu tenho ali um filho. E esta foi a que eu plantei o ano passado e não cortei. O ano passado não. Na primavera. E não cortei. Deixei ficar. Esta foi uma planta que eu tirei daqueles baixos e coloquei aqui. Está assim meio a meio. Dois morangueiros sobreviveram. E a minha era que estava sequíssima. Está então a ganhar estas folhinhas e o meu intuito é voltar a colocá-la então lá dentro. Na minha... Ali no cantinho da sala que vocês sabem. Depois aqui dentro da casa tenho esta aqui. Ela cresceu muito para cima. Tipo ela não engorda. Ela cresce para cima. E estas coisinhas estão a passar por uma fase um bocadinho mais... Pronto. Não sei dizer. Estão a ver? Ela parece que está tipo enrugada. Tipo com a pele envelhecida. E eu não sei. Ele até deito água. Que eu pensei que fosse a água. Mas não sei. Pronto. Está assim. Isto aqui são só umas flores que estão aqui para já. Pois elas aqui nestas águas. Quando elas morrem morrem. Ali. A porta está bonita. Está em condições. Está bonitinha. Gosto muito desta aqui. Estão a ver? É aqui que eu digo para a espanheira pequenina. Que era de onde ela era. Ora bem. Aqui este. Também estão muito bonitos. Se bem que agora. Estão a ficar mais molangos um bocadinho. Eu acho que deve ser por causa do sol. Portanto. Eu às vezes o que faço. Olhem aqui um travo que é crescer. Eu às vezes o que faço. É pegar nos vasinhos. E pôr um bocadinho ao sol ali. Por volta das duas horas. Que é quando dá sol. Ali na. Na baranda. Agora no inverno. E deixo chicar um bocadinho. Tenho aqui esta minha. Que eu já não me lembro. Caleateia. Não. Já me adora. Acho eu. Já me lembro ao certo. Que sofreu muito por causa da Kenny. Mas que para já. Não tenho visto a Kenny muito por perto. Mas nota-se perfeitamente que ela tem folhas tão bem degradadas. Mas pronto. Vamos deixar ela crescer. Tenho estas assim novinhas mais bonitas. E está aqui no cantinho. Depois. O que é que me falta? Falta uma líria da paz que não tem líria nenhum. Só tem as folhas. Mas que cresceram bastantes folhinhas. E está a perder só aqui estas da paz. Mas também está bonito. Preciso de só limpar as folhas. Que eu limpei. Já para há duas semanas. Então tenho que voltar a limpar as folhinhas todas. Ali tenho um bocadinho que eu tirei então daquela planta lá de fora. E que pôs em água e depois passei para ali. E por fim. Por fim ali é aqui. Tenho as minhas aqui. Esta aqui que é igual a outra. Ali também é outro filhote. E este que está a sofrer um bocadinho. Que tenho que passar. E é isso. Olá gente. Então estou a fazer o alucinho. E hoje vai ser super simples. Portanto é só um rozinho branco. Um omelete com paio, fiambe e queijo. E brócolos cozidos. De momento eu estou a utilizar os brócolos. São estes do Intermaché. Por si. Eu ia experimentá-los do Lidl. Que dizem que são muito bons. Mas quando eu os quis comprar. Desculpem. Então não estamos feitos. Porque eu não sei o que é. Que se passa já vos disse. E vocês também já me disseram. Porque nas vossas casas também este ano está um bocadinho diferente. Mas aqui está terrível. Gente. Isto é tipo bicho. De fruta. Mas eu não tenho aqui fruta nenhuma. E eles estão lá fora. Em todo lado. Eu acho que tipo a porta para estender uma roupa. Estão mosquitos lá fora. Eles entram para... Olha. Enfim. Mas pronto. Vocês tinham dito. Para experimentar. Havia visto. Não sei se vocês disseram. Se eu vi no canal. Olha. Já não sei ao certo. E eu queria experimentar os do Lidl. Mas. Eu acho que foi a Armanda que mostrou. É. Eu acho que foi ela que eu recomendava. Comprar outro continente. Depois comprou do Lidl. Pronto. Mas não tinha na altura. Então comprei estes. Da por si. Eles até são saborosinhos. Eu posso vos mostrar aqui. Que eu estou a fermer. Há uma coisa para cozer agora. Estão a ver. Eles são assim. Grandinhos. Porque eu tenho uns. Também lá em baixo. Hã. Que são de uma outra marca. Que são bem mais pequenos. Mas para mim não faz diferença. Até porque muitas vezes. Eu gosto de mostrar os cálculos com o arroz. Acho que ficou muito saboroso. Para tudo assim pequeninos. E mostrar. Então. Eles são mais pequenos ou não. Não faz diferença. Mas estes aqui. São pedacinhos bem grandinhos. E aí. Depois. Eu posso vos mostrar. A seguir o molho que faço. Para acompanhar com eles. Que é o molho de mostarda. É tipo uma vinagrete. Com a mostarda. Boa tarde gente. Estou a sair aqui de casa. Vou trabalhar. Hoje é um dia de. Bastantes deslocações. Um dos outros. Um dos outros. Mais para assim dizer. Alô gente. Então vou mostrar. Rapidamente. Comprei. Não tinha granaldas. Eu tinha uma granalda pequenina. Até bonitinha. Que eu tinha depois composto. Mas não sei. Não faço ideia onde ela está. Então. Comprei. Dois destes coisinhos. Das unidades. Nós estamos agora lá em casa. O desmedificador. Mas de qualquer forma. Eu gosto de meter dentro dos móveis. E nem sei se vou deixar um até aqui dentro do carro. Não faço ideia ainda. Depois comprei um. Destes coisas de cheiro. Cheira bem ou cheira? Ficou diferente. Mas cheira bem até. Comprei. Um amaciador. Igual ao que estou a utilizar. Que custou 1 euro. Os da umidade. Estavam mais barato. Estavam a 75. Este coisinho cheirinho. 1 euro. Comprei 4 presquias. A 1 euro. E depois comprei. Duas coisas. Qualquer coisa é a minha mãe. Que ela faz anos. Dia 22. Depois compro mais qualquer coisa. Um. Foi um creme corporal. Da Johnson. E o outro. Foi uma máscara de cabelo. Para cabelo pintado. Que é o caso dela. Da Sayos. O gel. Foi. O creme. Foi 1 euro. E o. E a máscara. Foram. 2 euros. Agora vou então. Sair daqui então. Para fazer manobra. Atrás de mim. Com cuidado. O tempo mudou. Tanto. Parece que vai chover. Gente. Querida. Estava sol. Estava sol. Estava quente. Eu. Posso vos dizer. Ah. Uma hora atrás. Por aí. Estavam 20 graus. E agora estão 14. Hum. Não estou a entender. Fácil ideia. Pronto. Então. Estão a 5 e 5. Eu vou. Agora. Em direção. Para o trabalho. Hum. Não sei. Se aquilo vai estar cortado. A estrada. Acho que mais vale ir à volta. Não sei. Vou por aqui. Que eu não conheço bem. Bem ali as estradas. E tenho-me de ter as cortadas. Olha. Vou tentar. Mas. Vou ver. Se estiver cortada. Tenho que ir à volta. Pronto. Eu queria parar na pastelaria. Para lanchar. Que eu comi um bocadinho de ananás. Que trouxe. Mas. Tenho a vomitar. E eu só saio às 8. Depois. Então. Queria se não há tipo um vinho. E comia. Meio torrado. Um pouco. Com manteiga. Não sei. Algumas já. Portanto. Vou ver. É isso gente. Bora lá. Mas a sério. Tempo mudou tanto. Parece que vai chover. Até já. Para já está assim. Mas isto está a alterar. Hum. Pisca pisca. Trata. Bom. Tempo mudou aliás. Teóx. 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 O que é isso?